Leva lá para o meio, rolou para o Salcedo, vai arriscar dali, e é gol! 1 a 0, Always Ready! Salcedo desaparece ali, embaixo de uma pilha de jogadores, fica pequeno para tantos abraços, veja como ele se... John Jairo fecha pelo meio, bola passada para o Flores, e é gol! É o segundo gol para liquidar a fatura, Algaray! E o Pirani com esse meio avançado. Aí a escapada, a chance do primeiro, gol! Gol! Garcês! É do Barcelona! É a bola no pé do artilheiro, do centroavante do time! Barcelona volta, faz duas linhas, encaixa a marcação e aí fica difícil. Olha, o chute cruzado com o contra do Pará! Gol! É do Barcelona! Cruzamento rasteiro do Alonso. Benítez a Reinaldo, cruzamento feito, cortou, a bola vai ter sobra, rebate de primeira! Gol! 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 Do São Paulo! No início do jogo, Luan! Luan, Luan, Luan! Num péssimo... Olha aí! E vem chegando de novo. Bate que dá, Benítez. Benítez bateu! Gol! Do São Paulo! Benítez! Benítez no que recebeu, bateu forte. Veja aí. E aqui tem São Paulo descendo. Aqui tem Renato, aqui tem São Paulo, aqui tem Renato. Olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro! Éder! Gol! Do São Paulo! Gol! Gol! Do Vélez! Ransom! Recebendo do Lucero. Veja aí de novo a jogada. O espaço ali no meio, Almada. Ransom tocou pro Lucero. Ele tinha liberdade, entrou, deixou o Gustavo Henrique, o gigante, deitado no gramado. E na sobra, o Ransom empurrou e colocou no cantinho do Diego Alves. O primeiro gol. O Gerson pode bater, limpou, rolou na área. Arão chutou e gol! Faz barulho na ação rubro negra. Gol! Tá bem, Arão! Tá bem, Arão! Faz a festa da maior torcida do Brasil. O Flamengo chega ao empate... É o responsável pela cobrança de escanteio. Manda por cima, a bola vai chegando na área. O toque de cabeça e é gol! Gol do Vélez de novo, o Ransom! O Diego Alves reclama, o Bruno Henrique também. A defesa do Flamengo parou. E quando o Diego Alves viu, o Ransom estava na cara dele. Vambisla toca no meio. Arrascaeta, Gabigol, brigou, passou pelo goleiro. É pênalti! A ponta para a marca do pênalti, o Vilmar Roldan. E já gritaram ali, pedindo expulso, o goleiro. Gabriel, correu, Gabigol, faz barulho na ação rubro negra. Gol! Pênalti! O Flamengo e Vélez, primeiro encontro deles por Libertadores. Arrascaeta! Arrascaeta! Um deboche! Faz barulho na ação! Gol! Arrascaeta! Faz a festa da maior torcida do Brasil! Hugo Moura, 17 e Pedro, 21. Pois é. E aí, uma beliscada do Mancoejo, que mal acabou de entrar e já foi embora. Cartão vermelho para o Mancoejo, Carlos Simon. Há pouco, ele já tinha feito uma falta no Diego. Cobrado, desvio! Gol! Do Atlético! Erick de cabeça! Para tirar o zero do placar, para abrir a caminhada no furacão rumo ao... Perema, Denilson de novo. O Paulinho estava ali com opção, aí o Denilson vem sozinho. Arimoura ficou pedindo, o Denilson vem embora. Conseguiu a tabela, vai receber na frente, a chance para batido. O toque! Gol! Do País Sandu! Denilson! Ninguém do ataque resolveu o Denilson. Olha aí o Denilson comemorando, fazendo a festa com seus companheiros. Veja como ele vem. Ele recebe a bola na intervê diária, vem, faz a tabela com o Arimoura, recebe. E o Tupo-Voting, com o o Tupo-Voting, com o Tupo-Voting, com o Tupo-Voting, com o Tupo-Voting. 10 minuto, 1-0. Chegan, só para o Tupo-Voting. E o Kimi! E o 2-0. E o Tupo-Voting, com 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 o Tupo-Voting. E o Tupo-Voting, com 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 o Tupo-Voting. Obrigado.